Parece que a novela Vasco e o Albert pode ter um desfecho diferente do que a trama apresentava. Isso porque o Cuiambá, atual clube do zagueiro, estava fazendo o jogo duro para liberar o atleta. Mas, nesta quarta-feira, 01, o clube do Mato Grosso acertou a contratação de Alain Pereur, ex-Palmeiras, que estava livre no mercado. Com mais um jogador da posição para disputar a vaga, as chances de liberar o Albert para o gigante da colina aumentaram. Outro indicativo é que o repórter Fabio Torres, do site vascaino.net, falou com o técnico do Dourado, Jorginho, que mudou de discurso, após dizer que não iria liberar o zagueiro. E revelou que, agora, vão analisar a situação em conjunto com a direitação. O Bolavip Brasil também contactou o treinador do Cuiabá para saber que novos rumos a negociação pode tomar, porém acabou recebendo uma resposta diferente. A nossa reportagem, Jorginho disse que só falaria sobre a situação quando o vice-presidente da equipe decidir o que irá fazer. O Albert está cedido ao Cuiabá por empréstimo. Os direitos econômicos do atleta estão ligados ao Atlético-PR. O jogador se destacou no Guarani, no Campeonato Brasileiro da Série B, em 2020 e chamou a atenção de Lisca, que foi quem pediu à diretoria a contração do atleta. Vasco e o jogador já haviam acertado bases salariais, aguardando apenas um ok da equipe da capital do Mato Grosso. Load em vida é o caso o negócio se concretize. O Albert, que atua pelo lado direito de defesa, deverá formar a dupla titular da zaga do gigante da colina, ao lado de Leandro Castan. Atualmente, dentro do elenco do Cuiabá, o jogador era a quarta opção e última opção.